E você, como é que tá? Tá melhorzinha? Tô ótima. Eu tô tão inspirada, eufórica, que eu tô fazendo até um funk. Tô compondo um funk pra ele em homenagem. Ah, é? Quer ver? Não, filha, agora eu não posso. Tô cheia de coisa pra fazer, Jess. Então você vai ver sim. Ui, Jess, me atraiu. O meu ex é um otário, um safado, um galinha. Pois hoje eu vou pro baile e eu vou perder a linha. Eu vou perder a linha, eu vou perder a linha. Eu vou perder a linha, eu vou perder a linha. Olha, olha, nunca ouvi nada igual. Tá boa essa parte, não tá? Tá, tá boa. Mas tenha outras. Vai. Michael é um desgraçado e vai ser enforcado. E vai ser enforcado. E vai ser enforcado. E vai... Nossa, a parte eu tô trabalhando ainda, não tá boa a métrica. Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui.